Olá, turma! Passaremos agora ao segundo bloco de conceitos relevantes para a nossa disciplina, aqueles que têm a ver com a noção de políticas públicas e sua relação com o campo da cultura e do patrimônio cultural. Trataremos nessa videoaula dos seguintes pontos. O que é um problema público? O que são políticas públicas? Os direitos culturais como problema público e como objeto da gestão? Chaves para entender a gestão cultural e as políticas de patrimônio. Muito bem, vamos começar? As políticas públicas são formuladas para lidar com os problemas da sociedade. Ocorre que, enquanto os problemas e carências são ilimitados, os recursos e as capacidades para enfrentá-los, não. Assim, os formuladores das políticas públicas são, em geral, compelidos a priorizar certos temas em detrimento de outros. Investir na mitigação de um problema social significa sempre que outros dramas foram deixados sem atendimento. Por isso, o Estado precisa ter legitimidade para justificar uma política. Parcelas da sociedade devem entender que o problema em questão tem uma natureza pública. Contudo, é difícil conseguir concordância sobre o que deve ou não merecer a atenção do poder público. Um problema pode ser percebido como de natureza coletiva para um segmento da sociedade. Ou inscrito na esfera da decisão privada para outra parcela da opinião pública. Vejamos, como exemplo, o caso do fomento cultural. Alguns críticos argumentam que o Brasil tem problemas mais urgentes a tratar e que não faz sentido gastar recursos públicos, que já são limitados, para apoiar artistas que deveriam se financiar através de bilheterias ou patrocínio privado. Outros, por sua vez, alegam que a cultura é um direito fundamental, que afeta a dignidade humana e que, portanto, é responsabilidade do Estado garantir o acesso a esse direito. Nesse contexto, o fomento cultural é um investimento público tão relevante quanto destinado à saúde ou à educação. Só para registro, eu me identifico com este último grupo. Diferentes grupos na sociedade podem ter perspectivas diversas sobre o que constitui um problema público ou não. A dinâmica social, cultural e política moldam a percepção e a seleção desses problemas, refletindo os valores, prioridades e correlação de forças em um determinado momento. Assim, a consolidação de um problema público é um processo complexo e multifacetado, acontecendo através de muitos mecanismos. Entre eles, podemos citar o seguinte. Percepção pública. A percepção da sociedade desempenha um papel fundamental na identificação de problemas públicos. Quando as pessoas vivenciam ou percebem certos desafios como ameaças à qualidade de vida ou ao bem-estar coletivo, esses problemas podem ser elevados à categoria de públicos. Mobilização social. Grupos e movimentos sociais muitas vezes desempenham um papel importante na identificação de problemas públicos. A mobilização de comunidades e organizações pode chamar a atenção para questões específicas. Mídia e comunicação. A cobertura da mídia pode destacar certos problemas, trazendo-os para o conhecimento público e influenciando a agenda social. A forma como os problemas são apresentados na mídia pode impactar a percepção pública sobre a sua importância. Eventos críticos. Eventos significativos, como desastres naturais, crises econômicas, surtos de doenças ou incidentes sociais, muitas vezes destacam questões que requerem atenção imediata. A sociedade pode ser compelida a considerar esses problemas como públicos devido à sua urgência ou magnitude. Consulta pública e participação cidadã. Processos formais de consulta pública e participação cidadã permitem que as pessoas expressem suas preocupações e prioridades. O envolvimento ativo da sociedade civil e dos cidadãos na tomada de decisões pode influenciar a identificação de problemas públicos. Pressões políticas. Demandas de grupos políticos, partidos e lobistas podem influenciar a agenda política e colocar certos problemas em destaque. A dinâmica política e as eleições também desempenham um papel na seleção de problemas públicos. Desenvolvimento da consciência. A conscientização crescente sobre questões sociais como direitos civis, igualdades de gênero, justiça ambiental e outros temas pode levar a sociedade a reconhecer e considerar esses problemas como públicos. Pressões internacionais e normas globais. A adesão a padrões internacionais, tratados, normas globais pode influenciar a seleção de problemas que uma sociedade considera como público. Pressões externas, como expectativas da comunidade internacional, também desempenham um papel. Dificuldades de acesso aos direitos culturais podem originar problemas públicos em determinados contextos, especialmente quando a preservação e a promoção da diversidade cultural são ameaçadas, quando ocorrem violações desses direitos ou quando existe a necessidade de formulação e implementação de políticas públicas para garantir o acesso igualitário e a participação na vida cultural. Alguns cenários nos quais os direitos culturais podem se tornar um problema incluem Ameaças à diversidade cultural. Quando existem pressões sociais, econômicas ou políticas que ameaçam a diversidade cultural de determinadas comunidades ou grupos étnicos. Isso pode ocorrer devido à globalização, urbanização, conflitos armados, entre outros fatores. Discriminação cultural. Quando grupos minoritários enfrentam discriminação com base em características culturais, língua ou práticas tradicionais. Isso pode incluir a negação de direitos culturais básicos ou a marginalização desses grupos. Desaparecimento de línguas e tradições. Quando há risco de extinção de línguas, práticas culturais ou tradições devido à falta de apoio, políticas inadequadas ou pressões externas. Conflitos relacionados à identidade cultural. Conflitos que surgem devido às diferenças culturais que podem envolver questões como autonomia cultural, direitos territoriais ou a proteção de símbolos culturais. Acesso desigual à participação cultural. Quando certos grupos enfrentam barreiras para participar plenamente da vida cultural, seja devido às limitações econômicas, falta de acesso a recursos culturais ou discriminação sistêmica. Impactos de políticas públicas. Implementação de políticas públicas que, inadvertidamente, afetam negativamente a diversidade cultural e que não levam em consideração adequadamente os direitos culturais das comunidades envolvidas. Globalização e homogeneização cultural. Preocupação sobre o impacto da globalização na homogeneização cultural e na perda de identidades culturais únicas. Proteção do patrimônio cultural. Ameaças à preservação do patrimônio cultural, seja por falta de investimento, desastres naturais ou pela ação humana. Diante dessas questões, a sociedade pode considerar a necessidade de intervenção pública para proteger e promover os direitos culturais. A formulação e implementação de políticas públicas destinadas a preservar a diversidade cultural, combater a discriminação e garantir o acesso equitativo à vida cultural podem ser uma resposta apropriada em muitos casos. Como sugeri instantes atrás, quando um problema público é reconhecido como tal e a sua resolução conta com o apoio de setores suficientes da sociedade, o poder público busca agir para solucionar ou, pelo menos, mitigar os impactos negativos que dele decorrem. Assim, as políticas públicas podem ser definidas como as iniciativas, projetos e programas que são implementados com a finalidade de neutralizar, mitigar ou transformar uma realidade social afetada negativamente por um ou mais problemas públicos. Além de lidar com problemas específicos, as políticas públicas podem promover o desenvolvimento econômico, buscar a equidade social, proteger o meio ambiente, influenciando o comportamento ou as circunstâncias dos indivíduos, grupos ou da sociedade como um todo. Elas costumam ter uma natureza setorial, como, por exemplo, o caso das políticas culturais, e abrangem muitas áreas, como saúde, educação, meio ambiente, segurança, transporte, habitação, justiça social e economia. As políticas públicas são formuladas e implementadas em diferentes níveis de governo, local, estadual, nacional, e envolvem uma variedade de atores, incluindo legisladores, agências governamentais, organizações não governamentais, setor privado e sociedade civil. O processo de elaboração e implementação de políticas públicas é complexo e influenciado por fatores políticos, econômicos, culturais e sociais. As principais fases do processo incluem formulação, a identificação e análise de um problema ou questão que requer atenção do governo, desenvolvimento de propostas e alternativas para lidar com o problema. Tomada de decisão, seleção de uma abordagem específica entre as alternativas disponíveis, decisões por parte das autoridades governamentais e outros órgãos responsáveis. Implementação, execução das políticas por meio de programas, projetos e regulamentações, alocação de recursos e coordenação de esforços para colocar em prática as decisões tomadas. Avaliação, monitoramento contínuo para avaliar o progresso e os resultados das políticas, adaptação e ajuste das abordagens com base nos feedbacks e na avaliação. Manutenção ou revisão, a continuidade das políticas bem-sucedidas ou a revisão e reformulação daquelas que não atingem os objetivos desejados. Bem, estamos chegando ao final da nossa discussão de hoje e é hora de tentar relacionar os conceitos apresentados até aqui. Os direitos não existem se tratados de forma abstrata. Para que o cidadão possa usufruir de seus direitos, eles precisam ser materializados, precisam afetar as condições reais de vida das pessoas, precisam existir na forma de serviços e de instrumentos. Acredito que você já deve ter percebido que o acesso aos direitos fundamentais, em particular os direitos culturais, depende muito da qualidade da gestão e das políticas que o poder público é capaz de produzir. Os direitos culturais são essenciais para a construção de sociedades justas, inclusivas, respeitosas da diversidade. Esses direitos estão enraizados em princípios mais amplos de direitos humanos, que reconhecem a dignidade inerente a todas as pessoas, independente de sua origem, raça, religião, etnia ou outras características. Resumindo, os direitos culturais. 1. Visam proteger e promover a diversidade cultural, reconhecendo que diferentes comunidades têm maneiras únicas de expressar suas identidades, valores e tradição. 2. São fundamentais no princípio da dignidade humana, reconhecendo que a participação na vida cultural é essencial para o bem-estar e a realização plena de cada indivíduo. 3. Estimula o acesso igualitário e a participação na vida cultural para promover a igualdade e prevenir a discriminação com base em características culturais, étnicas ou outras. 4. São componentes essenciais do desenvolvimento sustentável, contribuindo para o fortalecimento das comunidades, coesão social e o enriquecimento da vida cultural global. E 5. São vitais para a preservação do patrimônio cultural, incluindo tradições, línguas, práticas artísticas e conhecimentos tradicionais. A materialização dos direitos culturais envolve o enfrentamento de diversos desafios. As práticas e conhecimentos do campo da gestão são fundamentais para que eles se tornem, de fato, um elemento de transformação da vida das pessoas. Em primeiro lugar, os gestores são responsáveis pela implementação das políticas públicas que visam a promoção e a proteção dos direitos fundamentais. Isso inclui, é claro, as políticas de cultura. Contudo, para que essas políticas produzam os efeitos desejados, é necessário que a gestão seja eficiente, eficaz, comprometida com o bem-estar da coletividade. Isso significa que ela deve ser capaz de planejar, organizar, dirigir e controlar os recursos públicos de forma a atingir os objetivos estabelecidos. Em segundo lugar, os gestores organizam e dirigem a prestação dos serviços públicos. Esses serviços são essenciais para o acesso e exercício dos direitos culturais. Em terceiro lugar, os gestores têm a tarefa de administrar os recursos públicos. Esses recursos são utilizados para financiar as políticas públicas e a prestação de serviços públicos no setor cultural. Para que os recursos públicos sejam utilizados de forma adequada, é necessário que a administração seja transparente e responsável. Portanto, para que os direitos culturais sejam um instrumento de transformação da realidade social, precisamos de políticas que nos ajudem a superar os problemas públicos que afetam negativamente o desenvolvimento cultural no nosso país. A capacidade de dar conta de um desafio desse tamanho está correlacionada ao preparo dos gestores culturais e das condições institucionais que eles dispõem, especialmente na esfera da administração pública. Os direitos culturais são naturalmente um objeto de trabalho do campo da gestão. Agora, temos a oportunidade de aplicar os conhecimentos adquiridos no campo da gestão, das políticas e do direito para destacar elementos que podem ser empregados na compreensão e organização da trajetória da gestão cultural e das políticas de patrimônio cultural. Com base nos conceitos previamente discutidos, é viável identificar chaves ou categorias de análise úteis para conduzir essa análise como se estivéssemos desenhando um mapa para facilitar a navegação entre tanta informação. Embora existam várias possibilidades, no contexto do nosso curso, três grupos destacam-se como mais apropriados. Processos de gestão. Essa categoria aborda aspectos como a definição de objetivos, elaboração de planos e programas, implementação das ações e o monitoramento e avaliação dos resultados. Contexto institucional e político. Essa categoria engloba aspectos como a estrutura institucional, recursos financeiros, envolvimento da sociedade civil e articulação entre os diferentes níveis de governo. Patrimônio cultural. Essa categoria envolve aspectos como a identificação, reconhecimento, proteção, conservação, valorização e apropriação social do patrimônio cultural. A escolha das categorias dependerá dos objetivos da análise. Se o interesse for avaliar a eficácia das políticas de patrimônio cultural, por exemplo, pode-se concentrar nas categorias de análise do processo de gestão e do patrimônio cultural. Se a análise estiver focada no contexto institucional e político da gestão do patrimônio cultural, pode-se priorizar as categorias de análise correspondentes. Além das categorias mencionadas, é possível incluir outras que sejam relevantes para o objetivo da análise. Por exemplo, se a intenção for analisar a equidade na gestão do patrimônio cultural, pode-se focar nas categorias como acesso ao patrimônio cultural e participação na gestão do patrimônio cultural. Bem, finalizamos por aqui. Espero que a nossa discussão tenha sido útil e enriquecedora. Aguardo vocês nos encontros síncronos e nas ferramentas de comunicação no Moldom. Até lá, um grande fraternal abraço a todas e todos. Moldom. 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 Obrigado.